Vem Vitinho, vem próximo a Bico da Grande Área, abriu na direita, pintava Caio Felipe, chegou firme na marcação, lateral para a equipe do Monte Azul. Vem no ataque do Monte Azul, final de bola com o Rian, cruzamento, vem bola na área, defendeu, soltou, entrou! Gol! É do Monte Azul, o nome do gol, o nome da alegria, de Sales, ele foi treinado para isso, no cruzamento de Rian pela direita, o goleiro Marcos se atrapalhou todo, em cima do lance de Sales, oportunista, não perdeu tempo, acreditou! E a bola estufou as redes do comercial, agora, aos 11 minutos do primeiro tempo, Monte Azul 1, comercial 0!